Quem quer vender mais, tem que ter uma maquininha de cartão. A Moderninha Smart da PagSeguro é uma boa escolha. Ela te dá controle total sobre suas vendas. E ela também conta com algumas vantagens interessantes, assim como 5 anos de garantia, gestão de estoque, além de conta digital, chip 4G e plano de dados gratuito. Em relação às taxas, existe uma promoção bem legal que te dá 0% no débito e no crédito à vista nos primeiros 3 meses. Depois desse período, você paga uma taxa. No entanto, depois de um ano, essa taxa volta a aumentar. Por isso é importante que você fique atento às suas vendas parceladas, no crédito à vista e no débito. Tudo para evitar um desequilíbrio no seu negócio. Bateria é um ponto positivo. Vale lembrar que ela tem duração de até 10 horas. Além disso, conta com câmbio integrada, conectividade Wi-Fi, chip 4G e Bluetooth. Para saber se ela é vantajosa para você e para o seu negócio, sugerimos que você faça simulações e compare. Lembrando que ela não tem mensalidade. Você compra uma maquininha e ela é sua. Fique de olho em nosso canal do YouTube e em nossas redes sociais. Sempre temos novidades sobre o universo financeiro. Nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti